É a hora que ele tem que sentir sua pressão de Lopes. O Santos deu uma caída no jogo. Vai jogar na área. Jogou o time. Acho que o time deu uma cansada. Foi muito intenso. Eles estão jogando bem porque provavelmente eles estão vindo de umas coisas muito ruins. Mas falta organização porque já era pra ter feito gol. Vários gols. A porra do Bahia está totalmente nada a ver, meu. Nada a ver, meu. Põe a camisa do Santos. Não cabe em mim. Agora sim. É agora! Olha o soteio da direita. Lucas Lima. Olha a bola. Só fazer. Meu Deus! Porra! Vai tomar no cu, caralho! Não é possível. Vocês vão matar o de Lopes. Não é possível. Eu vou perder meu emprego. Não é possível. Olha o replay. Olha lá, ó. Olha o Lucas Lima. Olha a bola. Olha a bola. Caralho! Parece que ele estava passeando no shopping. Não. Ali é a hora ali que você tem que afundar o pé na bola ali, porra. O dedo no quadrado. Meu Deus do céu. Olha a porra do gol, caralho! Porra, meu Deus. Calma. Fique com a gente. Quer mais cerveja? Dois minutos de acréscimo. 45. Dois de acréscimo. Vamos a 47. Murilo Moraes! Estou aqui diretamente com o OnlyFace. É que tem a vinheta, porra. Tem que ter a vinheta do rádio. É, porra, boa. O Fio Artesão apostou 100 reais na vitória do Santos. Vamos, Fio. Vamos, Fio. Santos ganharam, eu te dou uma geladeira. Boa. Ó. Que nada. Prometeu. Vem o Bahia depois do susto. O Bahia tentando aí, ó. Esse... Refazer. Esse intervalo vai ser decisivo pra ambos os times. Caralho, tira. Ambos os dois, Renato? Vamos de novo. Vamos lá. Não. Não, 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 não. Porque agora no intervalo... Não, porra. Perdeu, perdeu. Caralho, graça. Porque no intervalo... Mano, dá pra ganhar, mano. Dá pra ganhar, porra. Acho que dá. Já era pra tacar contra zero essa merda. Graça! Tudo poderoso, Peixinho. Agradecer as 900 pessoas que estão com a gente. Exatamente. Olha, muito obrigado aos 900 sofredores que estão aqui com a gente acompanhando esse jogo. Senta tudo aí, dando um like. Chega no like, se inscreve no canal, compartilha a live com seus amigos santistas. Vamos, essa live aqui vai dar sorte pro Santos. O Santos não cai. E eu acredito... O Santos se passa. O Santos se passa. O Santos se passa. Eu garanto. Você acha que foi ruim o passe dele ali? Não, foi bom, pô. Foi em profundidade. Foi pro banco gandula. Marcos Felipe. Vamos, vamos! Não para, não para de correr, caralho. Não para. Vamos, Dodô. Vai! Vai, Dodô. Vai, calçadins! Tira a calçadins, bota um fio, um dentão. Vai, Sotildo. Vai, Sotildo. Sai do zoológico. Falta? Falta. Acabou o jogo. Acabou. Acabou. Vagabundo, ele dá a falta e acaba o jogo. Termina a primeira etapa. Que vagabundo, que quenga, safado. Tomar no cu, caralho. Calma, respira. Respira. Vai, Guima, vagabundo. Tomando o show do intervalo. Respira. Show do intervalo! É muito círculo aqui. É muito círculo. Começou o show do inteiro. Vamos ler os chás. Bahia, eu acho que o Bahia tremeu na base nesse primeiro tempo. Não esperava essa intensidade do Santos. O Bahia, assim, falando sério agora, o Bahia acho que esperava um Santos mais morto. Desorganizado. Bem recuado. Sim, eu também acho isso. O Bahia foi para jogar para cima, para encantuar o Santos e o Santos mostrou totalmente o contrário. Começou do jeito certo, só que eles ficaram desesperados. Ao mesmo tempo que o Bahia estava totalmente perdido, o Santos devia ter chegado mais com estratégia organizada. Ele não foi organizado. Você tem que admitir isso. Porque várias vezes os caras estavam com bola na área e não tinha ninguém para tocar. É isso. O bagulho, o Santos começou bem o jogo. Ali é normal, né? Porque o Bahia também está jogando em casa. Tentou ameaçar uma pressão, mas não assustou. O Santos está bem postado na defesa. Presuntinho. Deu uma organizada ali. Fez o base. A gente estava pedindo arroz com feijão, botou o desafogo na lateral, porque precisa ter os caras para o lateral para desafogar as jogadas e ir para a linha de fundo. Só que o Lucas Lima precisa acompanhar o Braga. Eu acho que o Lucas podia cair um pouquinho para a direita para ajudar. Tanto que a última chance, o Soteudo veio para a direita e saiu um ataque ali. Tem que vir alguém ali para apoiar ele, porque ele está muito sozinho. Porque depois ficou xingando o Lucas Braga, né? Ah, ruim para a cara, mas teve vários momentos. Ele pegou a bola e tinha três do Bahia sozinho. Se alguém aproximar ali pelo lado direito, mas o time do Santos, surpreendentemente, bem. Fazia tempo que eu não vi o primeiro tempo tão bom do Santos, hein? A gente está dando sorte, hein? Vamos! Vamos! Vamos ganhar, porra! É isso aí. Ó, a cara de assustado no Bahia. Vai assustar. Tá, eles estão... Mas eu acredito que esse intervalo vai ser fundamental, porque agora é a questão do técnico. Porque se o Sene conseguir acalmar os caras e organizar, e o Santos continuar mole, que nem estava no final, o Bahia vai para cima. Não pode acontecer isso. Sabe o que que é mesmo. Entendi. Esse é o meu comentário. Não, tá certo. Tá certo. Eu mandei um vídeo para a Isa, eu não sei se dá para colocar. Ah, não sei se cai live, essas coisas, que é o Soteudo. Me mandaram um vídeo do Soteudo, e daí eu mandei para a Isa. É, tem que mudar o canal ali para a gente ver ele. Tem que botar em HDMI 2. HDMI 2. Espera aí. E vai começar agora Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio agora? No Itaquerão vai começar as nove. Não sei. Não sei. Olha, olha a defesa do goleiro. Meu Deus do céu. Não sei se a canagem era para estar 5x0. 5x0. E se não fosse o goleiro, que é o goleiro do Santos, tinha tomado gol naquela de gaveta. João Paulo, nome de Papa. É. É isso. Você gosta como Papa? É. Papa é pop, né? Já fez visita para pau? Vamos para os comentários da torcida do povo aqui. A voz do povo é a voz de Deus. Vamos lá para alguns comentários aqui. Vamos ver. Mano, e pior que eu sentei no sofá aqui da minha casa. Eu estou na posição aqui, mano. O Santos está jogando bem. Eu quero mijar. Eu quero beber água. Se eu levantar aqui, o Santos pode, sei lá, ficar mal. A superstição, né? Do torcedor. É, exatamente. É, a superstição do torcedor. O torcedor Santista, como todo bom torcedor do Santos. Por falar em superstição, vamos aqui que está dando sorte. Vamos lá, tá? Vai, Renato. Mais uma borrifada. Mais uma borrifada. Nossa, o meu do Santos. Ai, que cheiro de Patrícia Abravanel. Você acha que a Patrícia usa isso? Dei um minalada mesmo. Você acha que a Patrícia usa a Jequiti? Eu uso, sim. Vamos para mais uma. Vamos ver. Não, o time está mais postado, né, mano? Está com mais vontade. Só que pensa para a esquerda, né? Só o lado esquerdo joga. Tem que alguém encostar ali no Lucas Braga, porque todas que ele foi para cima do lateral, aí ele ganhou, mano. Só que está sem opção, né? Aí não adianta. É isso que eu falei. Não adianta criticar o Lucas Braga. Precisa chegar alguém para jogar com o moleque, que está jogando bem. E ele está se virando ali com a bola que ele tem sozinho, né? Mas e aí? Sempre pensa para a esquerda? O meu pensa para a esquerda. Ai, ai, ai. É muito bom, né? O Luri jogar a bola é a cabeçada no céu da boca, né, Renato? É, difícil. E as bolas no queixo? Ah, isso aí é complicado.